Duas origens diferentes, que se encontram no mesmo orfanato e constroem uma linda amizade. Elas foram separadas por um terrível acidente e enquanto muitos desejavam a morte de... Natália Valéria assume sua identidade, mas não imagina o que irá enfrentar. Uma família cheia de segredos, capaz de tudo para afastar uma intrusa. Natália Valéria